Olá, bem-vindos ao canal do Terra Brasil. Hoje nós vamos mergulhar a fundo nesse incrível óleo essencial de lavanda. Nós vamos descobrir os benefícios incríveis desse óleo essencial encantador. Eu tenho certeza que vocês vão amar saber tudo sobre esse universo fascinante. Então, vamos lá? E olha, gente, começando com um pouco de história. A lavanda é tão incrível que ela é utilizada há séculos por egípcios, por romanos, em banhos relaxantes e até mesmo como perfume. Isso porque tem esse aroma inconfundível e relaxante que todo mundo adora. Eu adoro, eu uso todos os dias. Isso porque a lavanda tem um perfil químico tão complexo e esses componentes químicos que dão essas propriedades relaxantes, confortantes. Ou seja, é um óleo essencial que você pode usar em diversos momentos do seu dia e tem que ter na sua casa sempre, para você e para a sua família. Vamos começar com a parte mais técnica. O óleo essencial de lavanda é destilado a partir das flores da espécie botânica lavando langústia e folha. Existem mais de 40 espécies de lavanda no mundo. A gente escolheu a lavanda angustia e folha porque é ela que dá as propriedades que a gente busca nesse óleo essencial. A composição química é um capítulo à parte. O óleo essencial de lavanda é muito complexo, tem mais de 100 componentes químicos, dentre eles o linalol. E é o linalol que confere a esse óleo essencial as propriedades relaxantes para você ter um sono verdadeiramente reparador. Agora a gente vai para as dicas de uso. São diversas formas super simples de usar o óleo essencial de lavanda. A forma mais simples é, obviamente, usar dentro da sua rotina de sono com o difusor. Basta pingar algumas gotinhas no difusor à noite, colocar ele do seu lado e você vai ter uma noite de sono maravilhosa e você vai acordar renovado, eu tenho certeza disso. Uma outra forma é você colocar algumas gotinhas no seu travesseiro ou até na sua roupa de cama. Ou, ainda, se você preferir, você pode colocar na sola do pé, sempre diluída em óleo de coco. Você pode colocar lá no pé ou colocar nos pulsos, nessa região aqui. Você vai, durante a noite, sentindo o aroma do óleo essencial de lavanda. Ah, e uma outra forma interessante de usar é você refrescar as suas gavetas e armários colocando em um borrifador com água algumas gotinhas do óleo essencial de lavanda. Você pode borrifar nas roupas e você vai ter um ambiente sempre acolhedor, com um aroma incrível, maravilhoso. E aí, não é incrível saber tudo que o óleo essencial de lavanda pode fazer por nós? Eu fico encantada! E eu espero que vocês também tenham gostado desse conteúdo e se você quiser compartilhar a sua história com óleo essencial de lavanda, eu vou adorar saber. É só escrever aqui nos comentários. Ah, e não esquece de se inscrever no canal da Doterra para você saber em primeira mão tudo sobre os produtos que a gente tem aqui. Então, nos vemos no próximo episódio. Até lá! Tchau! 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 Tchau!